E o Ação Imediata de volta! E vamos juntos relembrar agora o caso do maníaco da bicicleta. Lembrando a você que está acompanhando este nosso Ação Imediata. Eu disse, nós e nossa equipe estamos começando e muita coisa está acontecendo tão rapidamente. As nossas equipes, inteligentemente, foram buscar um trabalho que você não imagina. Nós vamos, neste momento, trazer entrevistas exclusivas. Ação Imediata para o caso Laerte Urpinelli, que morreu. Já estamos com a informação completa. Roda agora na tela da TV Claré. Eu quero as imagens. Década de 90. Crianças desaparecem no interior de São Paulo. Um mistério a ser desvendado pela polícia. Laerte Urpinelli, um andarilho até então desconhecido e anônimo. Um homem acima de qualquer suspeita, ganha as páginas dos principais jornais e revistas. É destaque nos noticiários, que o apontam como um maníaco. Procurado pela justiça, é preso no ano de 2000 na cidade de Leme e confessa a morte de crianças entre 3 e 11 anos. Eu iludia as crianças, ia com jeito, falava e oferecia bala. Nunca contei quantas foram. As vítimas eram atraídas para matagás. Após abusar, Laerte as matava de acordo com a reação que cada uma tinha. Quem não se comportava, eu matava no soco. Mas se a criança obedecia, eu só estrangulava. Os 10 assassinatos, cuja autoria ele admitiu, apenas 3 corpos não foram encontrados. Ele nos levou na estrada de Araras e me disse aqui, indicou o canapial, aqui eu tenho duas crianças. Para minha surpresa, realmente ali tinha sido encontrado dois corpos das duas crianças desaparecidas. Orpinelli nasceu em Araras e chegou a ser internado 12 vezes em uma clínica psiquiátrica da cidade. Foi diagnosticado com embriaguez patológica, doença em que uma pequena quantidade de álcool, por menor que seja, deflagra uma transformação de personalidade relatada em muitos dos seus depoimentos. Eu via criança e me dava um problema, um ataque nervoso. Já tomava uns negócios, já ficava valente, querendo matar. Me arrepender, eu me arrependo, mas fazer o que? Agora já foi. Lamentável um acontecimento trágico. Realmente um trabalho belíssimo esse. Com uma recordação triste, mas necessária. Será que outros Orpinelli estão prontos para agir? Agora, confira comigo. Meio dia e 23, estamos ao vivo. Vocês acabaram aí de relembrar junto comigo a história assustadora desse maníaco que destruiu tantas, tantas famílias. Tantas vidas aqui na região. E agora, com exclusividade, a reportagem feita agora pela manhã, pela nossa equipe, com a delegada responsável pelo caso, na época, Sueli Isler. Sueli Isler com a gente agora na tela da TV Claré. Bota na tela. Abrir o livro com um dos casos de maior repercussão nacional é como voltar no tempo e relembrar cada momento dessa história que chocou o país. A verdade é assim, não só a questão de estar relembrando tudo o que nós vivenciamos na época, mas também é muito triste, porque o livro relata não só os casos daqui de Rio Claro, mas todos os outros casos que aconteceram com crianças desaparecidas e mortas em toda a região. Então, realmente, traz um sentimento muito triste mesmo. Em Rio Claro, duas vítimas foram comprovadas. O caso só foi retomado quando a delegada Sueli viu a denúncia e resolveu investigar. Esse caso não era da minha responsabilidade, era da responsabilidade da Delegacia de Investigações Gerais. Mas eu assumi o primeiro distrito policial e eu, diante de algumas informações que eu tinha, em detrimento de uma ocorrência que tinha acontecido há cerca de dois anos anteriores, envolvendo o Orpinelli, eu resolvi investigar e aí fui autorizada pelo delegado seccional. Foram muitos os indícios que não deixaram dúvidas. A partir do primeiro momento que ele foi preso em prisão temporária, no primeiro dia ele negou totalmente os fatos. Assim que ele deparou-se com o pai do menino Anderson, que estava na porta da delegacia, ele já começou a contar. Então, na verdade, não só a confissão, mas o que foi mais marcante para nós, e que nos levou à certeza da autoria, foi o caso de Pirassununga, que ele relatou com muita certeza, com muitos detalhes, nos levou, foi feita uma reconstituição, deu reconhecimento por parte da própria mãe da criança, que teve com ele no bar na noite em que a criança desapareceu, e outras testemunhas também que reconheceram. Mas, especificamente, no que se refere aos outros casos, o de Franca, que foi reconhecido até o boné que ele usou no dia, e que ele foi, quando da prisão ele estava com esse boné. A questão da bicicleta que ele usava, quando ele levou o menino Anderson daqui de Rio Claro, essa bicicleta ele nos contou onde ele tinha vendido em Araras, nós fomos lá e encontramos a bicicleta, a gente até pensava que ele não sabia pilotar uma bicicleta, nós fizemos o teste e ele foi até filmado pilotando a bicicleta. Além de todos esses fatos relatados pela delegada, um outro foi decisivo para comprovar que Orpinelli era mesmo o autor dos crimes. Ele confessou à polícia que, aos 18 anos, cometeu um crime, matou uma criança na estação de Bauru. Este crime teria acontecido depois que Orpinelli deixou a clínica de recuperação em Araras, onde ficou internado dos 13 aos 18 anos. A declaração foi comprovada pela polícia. Segundo a delegada, Orpinelli relatava com frieza os crimes cometidos. Claro que a gente fica abalada por ser, né, tantas mortes, e ele mesmo dizia que matar a criança para ele era como matar um passarinho. E, na verdade, foram muitas crianças mortas. Então, é muito triste, mas, sim, o dever foi cumprido, o sentimento, nesse aspecto, é positivo. Eu fiz o meu papel. É, realmente. Na época, não tinha outra alternativa. A delegada diz, fiz meu papel. E tem um livro aqui também, que nós estamos aqui observando, e tal, olha só, o matador de crianças, não é? Eu não estupri ela. Eu só matei com murros na cabeça e no rosto e quebrei os dentes. Saiu sangue do nariz e da boca. Eu não quis passar a mão nela. É de arrepiar. Aí está o livro. E vamos seguindo com o nosso ação imediata de hoje, porque agora, mediante toda essa matéria completa, fantástica, lembrando que logo à noite tem o repeteco de um resumo dos bons momentos, às sete da noite, na TV Claré, deste ação imediata. E conversamos agora com o médico-psiquiatra, doutor José Rui Bianchi, que vai falar conosco sobre o perfil de uma pessoa que comete crimes como esse, que relatamos neste momento, nossa imediata. Boa tarde, doutor José Rui Bianchi. Obrigado pela participação aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Carlos. É um prazer poder participar do seu programa, que está bombando aqui a região. Muito obrigado pelo carinho da audiência, pela sua participação hoje aqui. Doutor Rui, Eu quero, nesse exato momento, para começar agora, é o seguinte, a frieza é uma característica de um psicopata, se é que posso, o senhor é que é autoridade, falar de um psicopata nesse caso, como vimos aqui na reportagem? O que é que o senhor tem a dizer para nós? É, normalmente são pessoas insensíveis, parecem não sentir emoções, assim, calorosas entre as pessoas, né? Como amor, carinho, né? Eles priorizam os seus interesses. Podem demonstrar sentimentos bons apenas para manipular alguém, né? Como ele mesmo já citou aí no caso, né? Como reconhecer, doutor José Rui Bianchi, como reconhecer as características de um psicopata, de um cidadão como o Orpinelli? Já que sabemos que, no caso do Laerte Orpinelli, ele tinha uma vida corriqueira, fazia bicos, engraxando portas de comércios, tinha uma companheira, uma vida normal, frente ao dia a dia, né? E uma série de outras coisas, né? Claro, perante a nossa sociedade. Então, o que é que o senhor tem a dizer para a gente, neste momento aqui, na ação imediata da TV Claré? Eu digo que é muito difícil descobrir, porque, geralmente, eles têm uma vida social normal, né? São amáveis, mas seu ambiente familiar é cheio de conflitos. Então, teria que ver, normalmente, assim, na família, né? E ele, quando é preso, ele tem um comportamento exemplar, né? Ele sabe o que está fazendo, né? Exato. Aliás, como o senhor sabe, também tem pleno conhecimento, todo preso, ele fica bonzinho lá, né? Depois, complica. Agora, essa mudança de comportamento, no caso de Orpinelli, o senhor disse, quando fica lá, fica bonzinho e causa, realmente, até uma estranheza, frente a quem está vendo. O arrependimento, é característica de um psicopata, como este caso, o arrependimento, é característica, sim ou não? Não, não, não. Raramente sente remorso, culpa, ou arrependimento, pelo que faz. Ele não sente, também, a punição que lhe é dada, né? E, dificilmente, se corrige. Doutor José Rui Benck, comigo aqui, com a gente, no nosso Ação Imediata de hoje, nessa tarde, nós estamos aqui ao vivo. No caso do Orpinelli, ele foi internado, mais de 12 vezes, em clínicas psiquiátricas. No caso dele, não resolveu. Uma pessoa que é diagnosticada, como psicopata, tem tratamento e cura, doutor José Rui Benck? Olha, os tratamentos com medicamentos, são ineficazes. Há estudos de que, com psicoterapia, poderá haver um controle, de seus impulsos, e que eles pensem um pouco melhor nas consequências de seus atos. Mas, não se garante um tratamento, não. Perfeito. Muito obrigado. O senhor sabe que aqui, o nosso tempo está no finalzinho. Eu quero agradecê-lo imensamente. A sua presença foi extremamente importante para nós. Convidarei, oportunamente, para outros espaços aqui no nosso Ação Imediata. Uma ótima tarde, um bom trabalho. Obrigado pela presença. Obrigado. E agora, em primeira mão, Janaína Moro. Olha onde nós fomos. O nosso programa não está aqui para brincar. Eu disse a você que eu não entro na canoa para afundar. Eu estou aí, junto com vocês, o barco nosso está em cima. E nós vamos mostrar para você. Sabe onde é que a nossa repórter, Janaína Moro, foi hoje? Foi para o cemitério. Sabe de onde, não? Cemitério de Araras. E tentaram fazer em sigilo. Mas, nós aqui, a nossa Ação Imediata, descobrimos. Vamos saber agora como foi a morte de Laércio Spinelli. Direto do cemitério. Janaína Moro, lá do cemitério. Antônio Carlos, nós estamos agora, aqui no cemitério municipal de Araras, ao lado do túmulo, onde Orpinelli foi enterrado, mas a família preferiu manter em sigilo o sepultamento. Aqui no túmulo, olha só, não tem identificação, nem de nome, e nem de foto de Orpinelli. Ele foi sepultado no túmulo da família, onde mais quatro pessoas foram sepultadas. Laércio Spinelli morreu aos 60 anos na penitenciária de Araras, no interior de São Paulo, onde cumpria a pena pelos assassinatos das crianças. De acordo com informações apuradas pelo ação imediata, Antônio Carlos, Orpinelli foi encontrado morto no dia 3 de janeiro, em uma das celas dessa penitenciária, por volta das cinco e meia da manhã, quando carcereiros faziam a ronda, e já o encontraram sem vida. De acordo ainda com informações, ele morreu de problemas decorrentes de uma pneumonia. O Orpinelli está no cemitério, aquele túmulo bonito, marrom e o pior de tudo. Deve estar no meio de pessoas inocentes, porque geralmente é o túmulo da família, que não tem nada a ver com o caso, a minha consideração, o meu respeito, o sofrimento imenso. Mas o Orpinelli, realmente agora, deve estar na fila, não sei de onde, aguardando vaga, no céu não deve estar, no céu não. O ação imediata vai para mais um intervalinho, não sai daí, continue, que o programa está especial, sempre. Obrigado pela audiência, eu volto já.